Eu sei que pode até parecer mais uma cena daqueles programas de sobrevivência na floresta, mas o que o pessoal do curso de engenharia civil e ambiental está procurando aqui hoje é garantir a sobrevivência da floresta. E o guia escolhido para essa missão é mais do que capacitado. Então o que eu desenvolvo aqui? Ações de plantio de mudas para recompor a área de mata ciliar e os tratos culturais. A turma é do décimo período e a trilha do mercado de trabalho está literalmente logo ali. A atividade extra classe ajuda a dar um norte. Os alunos formam esse semestre, então é muito importante fazer essas aulas práticas para eles já contextualizarem o que eles viram em sala de aula. Então se eles já estão em contato com o mercado de trabalho, muitos já trabalham na área. Então essa contextualização da teoria, a gente vê aqui na prática, é muito importante para a formação deles. E essa experiência conta muitos pontos para o futuro profissional. É muito interessante para a gente conhecer como que é o cotidiano, principalmente da área ambiental. É uma área muito importante para o dia a dia de hoje, que o mundo vive nessa situação. A gente precisa estar vendo como que funciona a prática, como que funciona o trabalho do engenheiro ambiental em si, para a gente ter a consciência de trabalhar com seriedade, de acordo com os problemas enfrentados. A gente precisa estar vendo como que funciona o trabalho do engenheiro ambiental em si,